Bem, eu acho que pra gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você me explicasse o que é uma NFT, né? O que significa essa sigla e o que isso tem a ver com esses famosos perfis de Instagram? Então, beleza, Laurence, vamos lá. Ouvinte, assim, é um nome horroroso, é uma sigla horrorosa, ela vem do inglês, e muitas pessoas falantes de inglês comentam que é um nome horroroso, mas é esse que ficou, é esse que se popularizou, então a gente tem que lidar com o que tá aí. NFT, vendo em inglês, significa o N de NON, o F de Fungible, fungível, em português, e o T de Token, que é Token. Então é um Token não fungível. Ok, lindo, ótima explicação, tá, né? Vai entender tudo, só que não. Tá, o que é fungível? Fungível é um termo que, de maneiras gerais, ele identifica algo que é único, ok? Então, a propriedade do ser fungível é basicamente o seguinte, vamos pensar numa caneta BIC. Se eu perco uma caneta BIC, o que acontece se eu pegar outra? Vai dar diferença? Não, porque uma caneta BIC é igual a outra caneta BIC. Então, canetas BIC são fungíveis. Se você troca uma pela outra, não tem problema nenhum, porque elas não são únicas. Elas são coisas, objetos feitos em grande quantidade, em massa. O que é algo não fungível? Sabe aquela caneta que a tua avó trouxe de viagem, de algum, sei lá, de Aparecida do Norte, quando foi pra lá? E trouxe uma caneta abençoada, ou uma caneta que ela gostou muito, e a tua avó infelizmente faleceu. E é a tua última lembrança da tua avó. Ó, essa caneta, se você perder, você arranja outra? Talvez arranje, mas com toda essa carga sentimental, emocional e coisa e tal? Não. Então, essa caneta em específico, ela é uma caneta não fungível. Se a gente pode pensar em algum outro objeto um pouco mais simples, pra gente entender, imagina um bilhete de rodoviária. Ele tem pra todos os dias, todos os horários, né, dependendo do local que você tá indo. Só que experimenta perder o teu bilhete e chega na hora e fala assim, ah, mas eu comprei. Ele vai falar, senhor, senhora, sem o seu bilhete, indicando qual a sua poltrona no dia, no horário e na aviação correta, você não entra. Então, um bilhete de rodoviária, um bilhete de passagem de ônibus, né, interestadual ou intermunicipal, seja lá o que for, é também algo não fungível, porque é único.